O Mecife elimina o Barcelona. Está na próxima fase contra o Liverpool. Imaginem. E começamos a jogar fora, amigos. Fora de casa. Tipo, foda-se. Obviamente, ter passado o Barcelona já foi bom e se a gente for a eliminados, obviamente que já é uma boa prestação, certo? Tenho em conta os tubarões que estão na Liga dos Campeões e tendo em conta que isto é apenas a segunda temporada estar neste nível já é muito top já superamos as expectativas agora agora é isso, são dois jogos 11 contra 11 e para cima deles se dá dá, se não dá, não dá o Daron tem cláusula de 150 milhões neste momento imaginem, com a quantidade de clubes que estão atrás do Daron neste momento dificilmente se consegue renovar mas é algo a estudar no final da época bem, o Gil Vicente vem de 5 derrotas consecutivas está fácil o Gil Vicente é o último classificado e basicamente está condenado à descida, já não não tem como ele queria, é verdade houve uma altura que o Daron vai falar comigo para renovar o contrato e eu mandei o Otamendi resolver o assunto e ele já não quis falar mais então, tipo, calou-se agora se calhar vou lá eu tentar eles a mandam-me a mear merda o Sporting no final da época recuperou um pouco, né vai conseguir a partida garantir ali o seu lugar vamos ver, ainda não está 3 pontos apenas de diferença 5 para o Nacional Nacional fantástica mas que época Nacional do Rio Lave o Alenha o Alenha já pertence ao Benfica neste momento foi a contratação do mercado de inverno dar win dino gauds bom dia gauds bang mais uma assistência para o pequenino escocês mais um golo para o Daron 2 esta dupla e marca é bom que este menino 50 milhões no final da época o gauds de repente o jogo meteu o louco e taca bem que a gente tirou o ritmo e nota-se logo bang ai Jesus o gauds bang uuuuh Juliano 5 amigos este poderia ser perfeitamente o substituto de de Buendia no Benfica o que é que acham? melhor que o Buendia? ué ele tem potencial para ser melhor né o Buendia tem mais 4 anos a ideia é o Vignato tem tudo para ser ainda melhor que o Buendia o Vignato com 25 anos à partida será já melhor que o Buendia e Aramipino é muito bom mesmo mas só que ele já está com uma o Aramipino já está tipo esquece não é que este aqui também não tenha e não vai ser fácil já tem o Bayern e o Nápoles não vai ser fácil só o Vignato aliás quanto mais pressa melhor não vai ser fácil não vai ser fácil mas o o Pino ainda é pior tipo tem meia Europa atrás dele tipo o Pino e é mais caro e é mais caro o negócio do Vignato é muito muito mais top 25 milhões ele diz Vignato está consideravelmente interessado em negociar os termos menos interessado no Bayern e no Nápoles então já a Bona é a nosso favor podemos fechar já aqui o Vignato 5 anos de contrato marcando-se 15 golos ganha mais de 75 mil euros que é fechou chato renovamos com o Darwin passa a ser o jogador mais bem pago do plano dele a gente tem o Di Maria também só que o Di Maria a partida vai ser para jogar na esquerda aí olha este Tomás Ribeiro está assim melhor do que eu pensava o crescimento dele muito interessante obviamente que nunca vai ser aquele jogador top que a gente vai vender a 170 milhões de euros aqui duas ou três épocas à partida não será mas o crescimento dele é muito interessante tipo as médias entre os 14 os mentais são muito fortes se ele continuar a trabalhar bem como tem trabalhado os técnicos o golo do Tondela 2-1 o Benfica começou a ganhar e o Tondela virou o jogo brincadeira brincadeira vai defender com os olhos lindinho da bola Pedro Pereira já está chuta foda-se a mãe tudo a ser feito para nós sermos campeões no dragão chato eu nem queria o Benfica com Everton Pedrinho bora Pedrinho mostra que merece ser a aposta da próxima época o Dori o Benfica supostamente se a gente vencer é campeão ou ficamos a um ponto de ser campeões mas será assim o Civilar também foi duas bolas à lisa se for os dois golos não defendeu uma ele está a 6-5 Pedrinho Pedro Pereira Chaudori oh meu Deus boa isso Pedrinho é agora cruzamento meu Deus o que este gajo defende é o homem elástico tem pedrinho e até são Gonçalo Ramos pode aproveitar isolado meu Deus foda-se o chapéu a gajo tem 2 metros auto-confiança ali ao Gonçalo atenção Valse Smith está fora de jogo se o Tondela também não perde aqui tem que agradecer ao guarda-redes e aos 1500 fora de jogo o empate em Tondela está bom está mais que bom podíamos ganhar temos equipa para ganhar na mesma jogando com equipa alternativa mas só podemos tirar coisas positivas tiramos duas coisas negativas o não aproveitamento do Everton e do Gonçalo Ramos faltam 3 jogos nós estamos com 7 pontos de avanço eu posso empatar os 3 jogos que faltam podemos ser campeões no Porto se a gente não ganha o jogo antes do Porto Benfica esteja no dragão Liverpool Benfica United Chelsea United que eliminou o Porto nos oitais final à lei do penalti é certo mas está aí e Benfica reparem bem para quem não acompanhou estamos na nos quartos final da Champions e olhem quem faz companhia é o Benfica o Liverpool o United o Chelsea o Pais das Irmã o City os Ventes e o Bayern vamos embora amigos primeira mão nos quartos final da Liga dos Campeões em Anfield em Inglaterra o Liverpool joga com Alisson na baliza Arnold na direita com Fabinho e Van Dijk os dois centrais com Robertson na esquerda no meio campo com Anderson e David Alava mais à frente Salah Olmo e Mané no apoio à ponta de lança que é Roberto Firmino o Benfica joga exatamente com o mesmo 11 que jogou contra o Barcelona na primeira mão e acho que na segunda também não sei se houve alguma ausência forçada mas este é o melhor 11 tirando o Kovacic aliás nós temos uma baixa que é Kovacic que à partida seria titular pelo Alenha então essa é a única alteração Soria na baliza Bauer Malenkovich Veríssimo Igrimaldo Florentino Luiz Ryan Gaud Alenha Buendia Jota e o ponta de lança Darwin Nunes não temos nada a perder vamos para cima deles agora o Benfica no ataque passa o Parabécar olha-se lá olha o Liverpool passa por um meu Deus que confusão a bola vai parar as mãos de Soria oportunidade para o Liverpool marcar vamos a chegar ao intervalo e não há golos para já é bom porque se houvesse tinha sido o Liverpool que foi a única equipa que atacou é um domínio completo a gente simplesmente não consegue entrar no jogo o que é que de bom podemos tirar é que ainda não sofremos vai entrar o Gaud passa para a vaga do Alenha e o Paulo Bernardo vai fazer a vez do Gaud também não posso mexer muito a ideia é a gente pode mexer nos primeiros 10 minutos da segunda parte o Liverpool pode marcar porque o que o jogo aponta é para isso mais tarde ou mais o Liverpool vai marcar aí a gente mexe e eles marcam e a gente vai pensar que fizemos merda porque mexemos se não mexermos se eles marcam na mesma a gente vai pensar foda-se se calhar era melhor ter mexido chato eu não sei a equipa pode responder de outra maneira depois da palestra a gente vai manter aquela toadazinha que nos trouxe até aqui Benfica no ataque Boer Boendia Bernardo Boer o cruzamento corta Fabinho vai insistir o Benfica Florentino Grimaldo Florentino Jota Florentino linda bola para Boer de cabeça Boendia na área Gal de golo vamos calma acordeita vai buscar uma Gauds Grimaldo agora o Benfica no ataque Everton Grimaldo cruza cruza Gauds Bernardo Costa Gomes bola fica na posse do Benfica está fora de jogo tem que entrar esse passe boa Darwin calma agora o contra-ataque do Benfica ao Bernardo bom dia juntinho à linha no drible pode fazer o cruzamento golo vamos marca Darwin vai buscar valendo o ataque valendo o ataque atacar amigos mentalidade linda bola do Gal Grimaldo olha o terceiro boa bom dia linda segura ah não está fora de jogo pacaraças só vales a pita falem deles está aí os treinadores de bancada faz isto faz aquilo faz aquilo faz aquilo outro aprendam mentalidade mentalidade é para cima deles eles o que